Bom dia família linda em Cristo Jesus, Vinícius Leandro do canal O Mundo Precisa Mais de Deus e mais um devocional diário para falar profundamente ao seu coração. Mas antes eu gostaria de convidar você a se inscrever no meu canal, caso ainda não seja inscrito e acionar o sininho para receber a notificação quando eu postar o novo vídeo. Basta clicar no sininho e na opção Todas. Vamos ao devocional de hoje. O tema, o que está passando em seu coração? E a passagem está em Efésios capítulo 1 verso 4. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor. Incrível essa passagem. Eu não sei o que está se passando aí no seu coração. Pode ser alegria e paz, sonhos e esperanças ou talvez uma tristeza e solidão muito grandes. Talvez você esteja decepcionado com a vida, com as pessoas e até consigo mesmo. Mas saiba de uma coisa. Deus te ama muito e se importa com você. Você foi escolhido por ele para ser um vencedor, para ter uma vida abundante e morar com ele na eternidade. Não se contente com menos. Não se contente com menos, porque você é muito importante para o Senhor. Ele tem o melhor para a sua vida e para que tudo isso fosse possível, Jesus veio ao mundo e mesmo sem pecar morreu por seus pecados e ressuscitou. Agora ele está lá ao lado de Deus, intercedendo pelos seus escolhidos, conforme diz lá em Romanos 8,34. Quem os condenará foi Cristo Jesus que morreu e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. Deus, você consegue imaginar isso? Deus, Ele te conhece e sabe tudo ao seu respeito. Ele sabe quando você está triste, sem dinheiro para pagar as contas ou enfrentando crise nos seus relacionamentos. Mas Ele também vê as suas qualidades. Ele conhece os seus sonhos mais íntimos e conhece o seu coração profundamente. Hoje em dia as pessoas estão vivendo muito isoladas. Todas buscando a paz, todas buscando a paz, mas procuram nos lugares errados e com isso pensam que ninguém se importa com elas. Chegam até a pensar que o fato de estarem vivas ou mortas não faz a menor diferença. Mas não é verdade. Deus conhece a mulher que foi desprezada pelo marido, a viúva que se sente solitária, o pai de família desempregado, o jovem cheio de complexos e até mesmo aqueles que não acreditam nele. Nós não temos noção do quanto somos importantes para Deus? Fomos comprados por um alto preço, o sangue de Jesus, que foi o preço pago pelos nossos pecados? Meu irmão, minha irmã, antes de eu conhecer Jesus, eu não sabia que Deus se importava comigo e que Ele tinha um propósito para mim. Com isso eu vivia uma vida totalmente sem foco. Eu bebia muito e só queria saber de ganhar dinheiro e ser rico. Eu queria viver a vida, fugir do estilo de vida que todos seguiam. Eu só queria ser feliz da forma que eu achava que a felicidade era. Eu queria liberdade, mas o que eu não sabia é que Deus tinha essa liberdade em Suas mãos e eu nem precisava sair de onde estava. A resposta não estava nos meus planos ou no futuro que eu queria viver, mas sim em Jesus Cristo e eu só precisava abrir o meu coração e aceitar o sacrifício que Ele fez por mim. Quando eu o achei, foi ali que encontrei a razão da minha existência. Tudo o que eu mais sonhava em ter, que era a paz de espírito e a salvação, eu encontrei em Jesus. Já se passaram alguns anos que Cristo mudou minha vida e me libertou. E eu jamais poderei pagar o que Ele fez por mim. E hoje eu entendo o que significa a graça. É um amor que jamais merecerei, mas Ele resolveu me dar de graça. E tudo o que eu fiz foi crer e confessar que Ele é o meu Salvador. Conforme está escrito em Romanos 10, 8 a 11. Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crer para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Como diz a escritura, todo o que nele confia jamais será envergonhado. Então se você também busca a paz verdadeira e um sentido para a sua vida, abra seu coração e convide Jesus para ser o seu Salvador e Senhor. Arrependa-se dos seus pecados e Ele apagará o seu passado. Não importa como você viveu até hoje, Ele está te ouvindo e quer escrever o seu nome no livro da vida. Olha o que diz em Efésios 2, 8 e 9. Deus te ama demais, meu irmão, minha irmã, mesmo quando você não se acha digno do amor dEle. Na passagem no início aqui do devocional em Efésios 1, 4, que diz Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele em amor. Deus aqui diz que Ele nos ama tanto que nos escolheu antes da fundação do mundo. Nós temos que adquirir essa mentalidade do amor de Deus por nós. Ele nos diz nesta passagem que somos amados, especiais, valiosos e escolhidos. E em troca Ele nos pede que sejamos santos e irrepreensíveis e andemos em amor. Você tem consciência da magnitude do amor de Deus? Romano 6, 8 diz Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Há muito mais nesta palavra do que nós podemos perceber quando lemos. Em outras palavras, Deus nos diz que apesar dos nossos defeitos, Ele nos ama, nos aceita e nos considera filhos. João 15, 13 diz Ninguém tem maior amor do que este de dar alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Jesus, Ele deu a vida por nós antes mesmo de termos nascido. Se fez culpado por nós e morreu em nosso lugar para que recebêssemos a verdadeira vida. Assim como amamos nossos filhos, independentemente do comportamento deles, Deus nos ama e quer ter um relacionamento conosco. Romanos 8, 38, 39 Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. No Salmo 136, 1 diz Dêem graças ao Senhor porque Ele é bom. O Seu amor dura para sempre. Provérbios 8, 17 diz Amo os que me amam e quem me procura me encontra. São apenas algumas passagens da palavra de Deus que provam o Seu amor por nós. E se você não sente fortemente em seu coração este amor divino, fale com o Senhor em oração, com sinceridade. Senhor, me ensine a Te amar. E que este amor seja o seu principal foco de vida. Que esta mensagem tenha falado profundamente ao seu coração. Vamos orar. Papai amado, muito obrigado por tudo que o Senhor é, pelo Teu amor, graça e misericórdia. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós Te agradecemos por tudo o que és e por tudo o que tens feito em nossa vida. Pela alegria de viver, pela nossa família, Senhor. Pelos nossos amigos, pelo ar que respiramos, pelos dons que nos deste, pelos relacionamentos que possibilitam que cresçamos a cada dia. Agradecemos por tudo, obrigado, Pai, pelas oportunidades que nos tem dado de testemunhar o amor com que amas a todos nós e a todas as pessoas. Obrigado, Pai, por Teu perdão e por dar-nos uma vida plena e abundante. Senhor, a Ti que és o Criador de tudo, dedicamos a nossa vida, clamando para que vejamos e façamos sempre a Tua vontade. E que nossas obras honrem e glorifiquem o Teu nome e que sejam obras conduzidas pelo Teu Espírito Santo e não pela nossa própria carne. Que a cada dia desfrutemos mais do Teu amor por nós. Ensina-nos a amar, Pai. Ensina-nos a amar. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Vosso nome. Venha a nós o Vosso reino. Seja feita a Vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Vamos agora fazer a leitura do Salmo 6. Senhor, não me castigues na Tua ira, nem me disciplines no Teu furor. misericórdia, Senhor. Cura-me, Senhor, pois os meus ossos tremem. Todo o meu ser estremece. Até quando, Senhor? Até quando? Volta-te, Senhor, e livra-me. Salva-me por causa do Teu amor leal. Quem morreu não se lembra de Ti. Entre os mortos, quem te louvará? Estou exausto de tanto gemer, de tanto chorar. Inundo de noite a minha cama, de lágrimas. Encharco o meu leito. Os meus olhos se consomem de tristeza. Fraquejam por causa de todos os meus adversários. Afaste-se de mim, todos vocês que praticam mal, porque o Senhor ouviu o meu choro. O Senhor ouviu a minha súplica. Senhor, aceitou a minha oração. Serão humilhados e aterrorizados todos os meus inimigos. Frustrados, recuarão de repente. Glória a Deus. Meus amados, um esclarecimento sobre os Salmos. Eu estou lendo diariamente um Salmo por dia. O que você tem que ter é entendimento pleno da nova aliança quando você ouve os Salmos. Muitos Salmos são momentos que Davi, principalmente, que é o grande autor dos Salmos, ele escreve nos momentos de angústia. E lembrando que Davi vivia na velha aliança. Por isso, é muito importante o pleno entendimento da nova aliança. E agora, chegou o momento mais especial desse devocional. O momento em que você vai ter um encontro com Jesus. Então, eu convido você para se dirigir a um lugar reservado, sentar numa cadeira confortável, fechar os seus olhos e respirar profundamente no seu ritmo. Inspire e expire de uma forma profunda. Continue respirando. E agora, pela fé, você vai imaginar, enquanto você inspira, que a bondade e o amor de Deus tome conta do seu coração. E essa bondade e esse amor de Deus vai substituir tudo de ruim que está aí dentro de você. À medida que você inspira o amor, a bondade e a alegria do Senhor, tudo que é de ruim vai saindo de você. Através da sua expiração. E agora, você, nessa respiração profunda, continue de olhos fechados, você vai imaginar, pela fé, Jesus, na sua frente, de braços abertos. Ele quer te abraçar agora. É o momento entre você e Ele. Então, corra para os braços de Jesus e o abrace fortemente. E nesse abraço envolvente, você vai entregar para Ele todos os seus medos, ansiedade, preocupação, tudo que você carrega de ruim em você. e vai receber dEle tudo o que Ele carrega, que é um fardo leve, é alegria, paz, amor, graça. Então, abrace agora Ele fortemente e receba tudo o que Ele é. E entregue para Ele tudo o que você tem aí que te incomoda. Olha como o abraço dEle é envolvente. E agora, eu vou deixar você abraçado com Jesus durante alguns minutos. Então, desfrute desse momento. Amém. 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 Espero que esta mensagem tenha falado profundamente ao seu coração. Peço também que você compartilhe para edificar mais vidas. Escreva aí nos comentários o que esta mensagem falou ao seu coração. E inscreva-se no meu canal caso ainda não seja inscrito, acionando o sininho para receber a notificação quando eu postar um novo vídeo. Eu quero te indicar mais dois vídeos. Fique comigo, assista e seja edificado. Mude sua vida e viva uma vida incrível em Cristo Jesus. Te amo em Cristo Jesus.